Alô, dono do bar, busque uma moda Hoje eu vou me embriagar, desce mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça aqui pra mesa Faz de uma semana eu tô te ligando e você não atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se é pra machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, busque uma moda Hoje eu vou me embriagar, desce mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar, busque uma moda Hoje eu vou me embriagar, desce mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça aqui pra mesa Faz de uma semana eu tô te ligando e você não atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se é pra machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, busque uma moda Hoje eu vou me embriagar, desce mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar, busque uma moda Hoje eu vou me embriagar, desce mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça aqui pra mesa Meu parceiro, meu som de dança Produções gravando tudo Não foi fácil para mim, descobrir o amor assim Tão fiel, perfeito e justo, pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer, descobri o que é viver A felicidade aumenta quando escuto de você Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Não foi fácil para mim, descobrir o amor assim Tão fiel, perfeito e justo, pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer, descobri o que é viver A felicidade aumenta quando escuto de você Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Qual a luz do parceiro Guto Alex e José do Norte Desculpa a minha vida eu sujei Me perdoa o cais de maluco Camisa alaca e boleta atrás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não vou ouvir Sua filha me deixou de sujeir E ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha A menina que foi na ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Tá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus me tornejo ou não for o meu céu Me desculpa a minha vida eu sujei Me perdoa o traí de maluco Camisa alaca e boleta atrás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não vou ouvir Sua filha me deixou de sujeir E ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Tá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Tá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que os pintores jogam por o meu céu Jogou o parceiro Tiago do Truvazo O nome é Tiago Sou Música 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 Ela não larga eu E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não larga eu E eu não larga ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de bezinho Ela vem me abraçar Música 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 E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Música Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de bezinho Ela vem me abraçar Diga assim Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela É isso aí meu patrão E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quebrou o espinhaço do véi 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 Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as lovinhas descendo até o chão Com outro jeito vem acontecer O espinhaço do véi Começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou 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 o espinhaço do véi Travou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou O rei da pizza em José do Norte Organização do meu patrão Alisson Yul É isso aí O alôzinho do parceiro Bicu dos Petrinhos José do Norte Aí você escolhe a melhor louca Aí você amarra o seu cabelo E se com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é se sofrer Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beija no as quatro ou cinco pontos Com beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim não foi cheio Aí lembrou de mim não foi cheio Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Voltou pra minha coberta Esse cara perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Esse cara perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você amarra o seu cabelo E se com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é se sofrer Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beija no as quatro ou cinco pontos Com beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim não foi cheio Aí lembrou de mim não foi cheio Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Voltou pra minha coberta Esse cara perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Esse cara perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era O nome dele é Messonquita Produções Lavando tudo O de Gril Entrado Comida de qualidade é aqui Vamos embora meu vaqueiro M.A. Quentinhas Organização Marruça e Armando Em José do Morro E para não ligar Do caminho de cerveja Mulher dançando solta Garçom bote na mesa Tem paredão ligado No caminho de cerveja Mulher dançando solta Garçom bote na mesa Eu sou o vaqueiro Eu tô estourado E na minha fazenda Tem um milhão ligado Eu tô estourado Eu tô fazendo boi Eu tô fazendo boi Pega a mulher dos outros E os corno vira boi Eu vou fazendo boi Eu vou fazendo boi Pega a mulher dos outros E os corno vira boi Eu vou fazendo boi Eu vou fazendo boi Pega a mulher dos outros e os coros viram boi Eu vou fazendo boi, eu vou fazendo boi É só pegar na mulher dos outros e os coros viram boi E para não ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom, bote na mesa E para não ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom, bote na mesa Eu sou vaqueiro, eu tô estourado E na minha fazenda tem um milhão de gado Eu sou vaqueiro, eu tô estourado E na minha fazenda tem um milhão de gado Eu vou fazendo boi, eu vou fazendo boi Pega a mulher dos outros e os coros viram boi Eu vou fazendo boi, eu vou fazendo boi Pega a mulher dos outros e os coros viram boi Eu vou fazendo boi, eu vou fazendo boi Pega a mulher dos outros e os coros viram boi Eu vou fazendo boi, eu vou fazendo boi É só pegar na manhã dos outros convidando boi Vá! Onde crio? Tem grato Eu tava na balada e meu parceiro chameguinho Passou uma novinha e ela piscou pra mim Chameguinho perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada e meu parceiro chameguinho Passou uma novinha e ela piscou pra mim Chameguinho perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Ô, mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos peitos Imagina, novinha, gostosinha, desse jeito Oh, mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos peitos Imagina, novinha, gostosinha, desse jeito Eu tava na balada e meu parceiro chameguinho Passou uma novinha e ela pescou pra mim Chameguinho perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada e meu parceiro chameguinho Passou uma novinha e ela pescou pra mim Chameguinho perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Oh mamãe, que é mamãe, que eu mamei foi nos peitos Imagina a novinha gostosinha desse jeito Mamãe, que é mamãe, que eu mamei foi nos peitos Imagina a novinha gostosinha Oh mamãe, que é mamãe, que eu mamei foi nos peitos Imagina a novinha gostosinha desse jeito Mamãe, que é mamãe, que eu mamei foi nos peitos Imagina a novinha gostosinha desse jeito Prazeres da carne em José do Norte Meu parceiro Orlando, é isso aí Mamãe, que eu mamei foi nos peitos Imagina a novinha gostosinha desse jeito Mamãe, que eu mamei foi nos peitos Imagina a novinha gostosinha desse jeito Eu sou vaqueiro, meio desmatelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Hoje cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Sou cachaceiro, meio desmatelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Hoje cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Sabe que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Sabe que ela tem, sabe que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou vaqueiro, meio desmatelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Hoje cheguei em casa e não encontrei ninguém A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Sou cachaceiro, meio desmatelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Hoje cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Maria não me deixa, ela sabe que ela vem Sabe que ela tem, sabe que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe que ela tem, sabe que ela tem E Maria foi embora, eu sei que ela vem Ei, isso eu vi Vai, malandro Eita, louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, vai, malandro Eita, louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Bumbum, sei que aguenta Se tu me olha, desce e fica meu chão Dança, bola, gostoso e pina Melhor não te pego de jeito Com essa imensão, comia Taca, taca, taca Dança, bola, gostoso e pina Melhor não te pego de jeito Se não sair, mas não comia Taca, 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 taca Não vou mais parar Não vou aguentar Não vai mais parar Não vou aguentar Vai, malandro Eita, louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, tá pedindo Eita, louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Bumbum, tô ganhando Se me olha, desce e fica meu chão Se me olha, desce e fica meu chão Desce, bola, gostoso e pina Melhor não te pego de jeito Se começa a imensão, comia Taca, 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 taca Eita, louca Desce, bola, gostoso e pina Melhor não te pego de jeito Se começa a imensão, comia Taca, 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 taca Não vai mais parar Não vou aguentar Não vai mais parar Não vou aguentar Vai, malandro Eita, louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, tá pedindo Vai, malandro Eita, louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, tá pedindo Vai, malandro Eita, louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, tá pedindo Vai malandro, ele tá louca, tô brincando, tô brincando, tô brincando A conversão tá por cima, viu que o cara não pega Tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta, menina A pota que eu tô comendo, ela balança Você se chama de maluco, ela vai se apaixonar Tô tapinha na pota que eu tô comendo, ela balança Você se chama de maluco, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar Você se chama de maluco, ela vai se apaixonar Você se chama de maluco, ela vai se apaixonar Eu tô tapinha na pota que eu tô comendo, ela balança Você se chama de maluco, ela vai se apaixonar Tô tapinha na pota que eu tô comendo, ela balança Você se chama de maluco, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Eu tô tapinha na pota que eu tô comendo, ela vai se apaixonar Eu tô tapinha na pota que eu tô comendo, ela vai se apaixonar Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador Eu sonho com a morena, que foi o meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando o meu amor Olha o patrão, o seu cavalo já tá de peito rasgado De bando correndo, o Matheus é apaixonado Mas vou levando a morena na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu porque o boi soltou Quando abriu a porteira no mato ele entrou Mas vou levando a morena, que foi o meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena, que foi o meu primeiro amor Olha eu falei com o fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse minha filha só casa com engenheiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto e não pude estudar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador Eu sonho com a morena, que foi o meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando o meu amor Olha o patrão no seu cavalo, já tá de peito rasado De tanto correr no mato, eu sempre apaixonado Mas vou levando a morena, na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu, porque o boi soltou Quando abriu a porteira no mato, ele entrou Mas vou levando a morena, que foi o meu primeiro amor Mas vou levando a morena, que foi o meu primeiro amor Olha eu falei com o fazendeiro, pra casar com a filha dele Ele disse minha filha só casa com engenheiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora e eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto e não pude estudar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador Eu sonho com a morena, que foi o meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando o meu amor Prazeres da carne, esvazeiro e morte Agora nós assumimos o patrão Orlando É nóis É só guitarra, produções gravando tudo Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olha no celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você De você De você Vem! Churrascaria mais sabor Na Guritiba A organização Você de lá e eu de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E aí E aí E aí E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Ei! Mas o parceiro Pedro e Géz Meu patrão forte Meu menino é Pedro e Géz